Por ordem de inscrição, com permuta com o senador Mozarildo Cavalcante. Sr. Presidente, o quórum do Senado está melhorando. Já somos em oito no plenário. E eu vou aproveitar essa oportunidade para continuar a tentativa de debate que iniciei solitariamente, quase solitariamente, na última sexta-feira. Eu quero, senador Mozarildo, aprofundar a discussão sobre a crise global e a política econômica do nosso país diante desta crise. Se nós queremos enfrentar e transformar uma realidade, o primeiro passo é compreendê-la, entendê-la em profundidade. Tudo começou em Bretton Woods, quando os Estados Unidos, virtual vencedor da guerra, participa de uma conferência, se a memória não me falha, com 45 países para reorganizar a economia do mundo, a economia do planeta. E nesta conferência se estabelece o dólar como moeda universal de troca para o comércio global. Com uma condicionante, para cada dólar emitido, deveria haver uma contrapartida em ouro depositada no lendário forte Knox. E assim foi, senador Eunício, até o momento em que Nixon, tendo dificuldades de caixa diante dos gastos enormes da guerra do Vietnã, rompe este acordo medieval e passa a pintar papel de verde com uma liberalidade incrível. Hoje, os Estados Unidos da América têm dólar, papel verde pintado no mundo, em quantidade equivalente a 100, 200 vezes o seu produto interno bruto, a sua capacidade produtiva. E esse dinheiro saiu por aí a comprar empresas, submeter países, e a economia americana se debruça por uma vertente financeira, uma verdadeira distorção do liberalismo econômico de Adam Smith. E o capital financeiro passa a ser mais valorizado que o capital produtivo. Como diria o nosso ex-ministro Mangabeira Unger, passa-se a valorizar o capital vadio, o capital que não produz o botão de uma camisa, a peça de uma máquina, um bem econômico, mas que circula pelas bolsas com a fantástica velocidade da internet, no cassino global, quebrando de um momento para outro países e desempregando milhões de pessoas. A valorização do capital financeiro é tamanha que os Estados Unidos passam a congelar o salário dos seus trabalhadores e inventa os prêmios, os bônus para os executivos das empresas que maior sucesso pudessem ter nas bolsas. Capital financeiro, sem produzir nada, a ganância transformada em mola do desenvolvimento do capitalismo financeiro e os salários congelados. Os salários congelados praticamente, e congelados por mais de década, paralisam a economia americana porque põem um freio na capacidade de consumo do mercado interno. Os gênios das finanças engendram, então, uma solução. O subprime, os salários são congelados, mas o americano comum, o trabalhador, passa a ter acesso a empréstimos de prazo largo e juro alto. Juros que, em determinado momento, chegaram a 15% ao ano. E, sim, de vida, estava iniciada a possibilidade concreta de uma crise semelhante à crise de 27 e 29, o famoso crack da economia americana. Quando a bolha imobiliária, fundamentalmente na Flórida, explode, os financiamentos deixam de ser honrados e a economia americana entra em debacle. Com o subprime, com juros altíssimos, os americanos passam a financiar os seus imóveis. Um imóvel de 50 mil dólares era financiado por 100. Logo mais adiante, refinanciado por 150, 200 mil dólares. Mais à frente, os americanos financiam seus automóveis, prazos larguíssimos e juros altos, e financiam o ensino universitário, porque, nos Estados Unidos, embora o ensino básico seja público e gratuito, o ensino universitário é privado. E o salário continua congelado. Os executivos das grandes empresas recebendo bônus fantásticos em cima da lucratividade que as suas empresas pudessem ter nas suas ações negociadas na Bolsa. E os Estados Unidos da América do Norte passam a raciocinar no curto prazo, deixando a ideia fundamental do planejamento e da inovação tecnológica completamente abandonadas. Uma empresa japonesa, a Toyota, tenta vender o seu Jeep no mercado americano. Não consegue nada. E volta a investir no Japão em ciência e tecnologia. Mas as empresas norte-americanas, deixando de planejar, de investir em tecnologia, em avanço, vão progressivamente regredindo. Salários congelados levam à súbita inadimplência. A inadimplência era conveniente, principalmente no mercado imobiliário. Uma casa financiada por 200 mil dólares ia à praça e podia ser mais na frente, talvez por interposta pessoa, ser recomprada por 50. A economia americana cai como um castelo de cartas. Ninguém paga mais nada. Mas não tinha ficado essa situação apenas no subprime. Juros de 15% ao ano levaram aos derivativos. E sobre os derivativos, avançaram com ganância os fundos de pensão e, inclusive, algumas empresas brasileiras que quebraram no início da marolinha global. Lembro que uma delas foi a Sadia, com bases firmes no meu estado do Paraná e em Santa Catarina. O sistema se desmonta de forma absoluta. Se desmonta porque abandonou o planejamento, abandonou a ideia básica da valorização do capital produtivo, se desmonta porque trabalhou com juros altos e se desmonta fundamentalmente porque congelou salários. Ora, eu levanto esta situação norte-americana pensando lá para trás, na época da independência, quando o liberalismo econômico era proposto aos Estados Unidos pela Inglaterra, ou melhor falando, pela Companhia das Índias, a companhia inglesa que dominava o mercado do mundo. Se pretendia para os Estados Unidos da América do Norte a produção de commodities, de bens naturais e o fornecimento de uma mão de obra barata enquanto todos os produtos industrializados seriam oferecidos pela Inglaterra. Jorge Washington nomeia secretário do Tesouro ou ministro da Economia. Não me recordo exatamente qual era a designação do cargo à época. Alexander Hamilton, que rapidamente envia ao Congresso americano o Tratado das Manufaturas, aonde se contrapõe as ideias de Adam Smith na riqueza das nações, trabalhadas no interesse da Inglaterra e propõe investimentos pesados em ciência, tecnologia, salários e financiamento para o crescimento da indústria norte-americana. Na esteira de Alexander Hamilton vem Friedrich Schliste, Henry Carey e Henry Clay. E a nova economia americana, suportada na ideia de nação, se estabelece. A ideia de nação se contrapõe de uma forma definitiva à ideia da globalização, à ideia do mercado. A nação se contrapõe frontalmente ao mercado. O mercado vive apenas com o pressuposto da ganância como motor da economia e do desenvolvimento. A nação não. A nação tem passado. A nação é forjada ao longo da história com o suor e o sangue de gerações populares. A nação é cimentada pelo amor e pela solidariedade. E tem um compromisso com as pessoas, com a sociedade e com a aventura de vida de cada um dos nacionais. O mercado não. O mercado pensa apenas no lucro fácil e rápido. E quando esta ideia de valorização do mercado se concentra como se concentrou nos Estados Unidos da América, exclusivamente no crescimento econômico suportado no crescimento do capital financeiro, no domínio do capital financeiro, o resultado foi o que tinha que ser. O sistema desaba como um castelo de cartas. Não se pagam os imóveis, os automóveis, o ensino e a inadimplência de um povo com o salário congelado leva à quebra do mercado financeiro global. E o prejuízo só não foi maior, só não foi absolutamente fantástico, porque o papel pintado é o lastro de quase todos os países do mundo hoje. O Brasil fala em 200, 300 milhões de reserva. A China fala em bilhões de reserva em dólar. E isso, de certa forma, segura a economia norte-americana. Aonde eu quero chegar com esta análise das ideias distorcidas do liberal Adam Smith, o homem do comércio globalizado, da liberdade absoluta de comércio no planeta e que acaba morrendo como fiscal aduaneiro na Escócia, cuidando exatamente daquilo que não acreditava, dos impostos, dos aranceles, dos gravames sobre as importações e as exportações, conforme o interesse específico do país num determinado e dado momento. Eu quero fazer uma contraposição, uma análise, uma experiência de raciocínio em relação à política brasileira. O mundo hoje congela juros. Nos Estados Unidos, os juros são negativos. Na China, são de 0,7. No Japão, são negativos. Na França, são negativos. Na Alemanha, na Inglaterra, são negativos. Mas nós, aqui no Brasil, estamos com 5,5% de juros real. O segundo juro mais alto do planeta é o juro da Austrália, 1,9%. E nós, com o juro exacerbado na visão financeira do controle da crise, na visão monetarista, estamos ainda pensando em congelamento de salário na outra ponta e isto no momento exato em que discutimos os índices de salário mínimo do país. Quero me referir a uma experiência paranaense. Na contramão da política oficial e oficial há muitos anos no país, o Paraná reduziu impostos. Reduzimos o ICMS de mais ou menos 100 mil itens, de 28% e 18% para 12%. Zeramos o imposto das microempresas e reduzimos o imposto das pequenas empresas de 28 e 18 para uma média de 2%. No Paraná das duzentas e poucas mil empresas, 190 mil estão contempladas pelas isenções colocadas pelo governo estadual. Num primeiro momento diziam que isto quebraria o Estado do Paraná. Não quebrou. Acelerou o círculo virtuoso do desenvolvimento. Pequenos empresários capitalizados acabam gastando no comércio formal e o Estado arrecada da mesma maneira. Ousamos mais. No ano passado, o salário mínimo regional do Estado do Paraná era de R$ 765,00 e será corrigido, evidentemente, para mais nesse ano de 2011. E o resultado pode ser medido não por mim, que era governador, mas pelo IBGE. O Estado do Paraná é o Estado que mais cresceu do ponto de vista industrial no último ano. Nós, dentro das limitações de um governo estadual, de uma unidade federada, fizemos a nossa reforma tributária. Mas eu vejo agora que continuamos na contramão. Continuamos presos aos interesses dos rentistas, com juros altíssimos e com pressão de salários. R$ 545,00 por quê? Para deixar de irrigar os R$ 5 bilhões que o Banco Central retirou da economia com aumento de 0,5% na taxa Selic, taxa Selic, que bobagem falar nisso num país onde os juros dos cheques especiais e dos cartões de crédito variam entre 8,5% e 14%, ultrapassando folgadamente 100, 150% ao ano. Não é este o caminho. O caminho do Brasil é a criação do mercado interno, a elevação dos salários, a redução dos impostos, o controle da depreciação do dólar e a defesa do interesse nacional de forma extraordinariamente clara com a utilização de todos os meios tributários possíveis. Por isso, eu repito hoje o que disse na sexta-feira. Acho que embora muito bem intencionada e popular a história da reforma eleitoral e de outras tantas reformas insistentemente anunciadas e nunca feitas, é de certa forma para divertir do italiano divertere, ou seja, desviar do que importa. A reforma da nossa economia é a mãe das reformas e ela passa pelo fim da autonomia do Banco Central, onde se acumulam inteligências notáveis para tratar da política monetária, mas onde ninguém examina a política comercial do Brasil, a política industrial, a política social, a política de desenvolvimento. E esse crescimento que nós estamos vivendo se suporta fundamentalmente na importação e na queda dos produtos industriais na nossa balança exportadora, que cai de 45% para 39%, enquanto cresce a importância das commodities. O que seremos nós? Uma nação para todos ou um país à disposição do mercado? Vamos ser o que a Inglaterra pretendia para os Estados Unidos da América do Norte? Ou seremos capazes de olhar o passado, de nos influenciarmos pelas ideias de Alexander Hamilton, Henry Carey, Friedrich Liste, Henry Clay e de assumirmos a nossa condição de nação, viabilizando o crescimento do mercado interno e o verdadeiro desenvolvimento do país. Presidente, a minha intenção era trazer ao Senado da República com esse plenário que já conta com o exuberante quórum de oito senadores e, através da TV Senado, levar ao Brasil esta discussão. A minha esperança, confesso, ao Senado e aos telespectadores, está na capacidade da presidente Dilma de resistir às pressões e modificar decididamente a política econômica do país. Obrigado, presidente.